Eu tô com uma rosa do deserto roxa, que olha só, comeu essa flor que abriu, comeu essa flor que abriu, achei que era formiga, botei formicida, não era. Lesmo eu sabia que não era, porque não tinha aquela gosminha, aquele rastrozinho que ela deixa, né, aquela babinha. Resolvi futicar aqui a rosa do deserto e olha lá, quem é, que bonitinha a comedora. Eu achei estranho porque eu vi uma teiazinha, tá vendo, ó, a teia, ó, a teia bem fininha. Aí a bonitinha se alojou, quer ver, ó, e eu digo mais pra vocês, é mais de uma, porque eu acabei, eu acabei de tirar uma daqui. Olha lá, tá vendo a teia aqui? Olha lá, fofinha. Fingindo de galinha desmaiada. Olha ali o corpinho dela. Bom, não era bem o que eu queria, né, mas na hora que eu fui tirar ela, eu esmagacei, sem querer. Então, fiquem atentos nas folhinhas, nas flores, das suas rosas do deserto. Essa infeliz me fez até soltar um monte de botão aqui agora, tentando tirar ela daqui. Ela tava bem escondidinha, então fica esperta, assim, nos meios das folhas, das suas rosas do deserto. Olha a teiazinha aqui, ó. Porque se tem um bicho comendo e você não tá vendo, pode ser que seja também uma lagarta. Quando eu vim cá ver o que quero, quando eu descobri, caiu uma. E eu vim aqui de novo, sei lá porque que me deu na cabeça de eu vir aqui de novo, e aí tinha outra. Então, eu vou dar mais uma olhada com mais carinho, pra ver se não tem mais comendo. E é uma rosa do deserto que eu demorei a achar, porque ela é roxa, um roxo bem escuro. Aqui, eu acabei de destruir aqui um monte de botão que tava aqui pra tentar tirar a lagarta daqui. Aqui, tá cheia de botão também. Tem mais botões vindo aqui. E mais botões vindo aqui. E aqui também. Gente, eu uso rimitsu como adubo em tudo. Quem me segue nas redes sociais sabe disso. Então, tá aí. Fiquem atentos com os sinais que a planta te dá. Que pode ser que você ache que é um bicho grande, uma coisa ou outra que tá destruindo. E não é. Pode ser lagarta. Só tá comendo as folhas abertas. As fechadas, assim, feliz. Não tava comendo, não. Tá bom. Tá bom. Tchau.